Olá, queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal, um espaço onde mergulhamos na história e nos mistérios dos reis de Israel. No episódio de hoje, vamos conhecer a figura cativante e complexa do rei Baaza. Era uma vez um rei chamado Baaza, um homem cuja vida foi marcada por desafios, ambição e escolhas que moldaram seu reinado no Reino do Norte. Hoje, vamos explorar a história fascinante desse monarca e desvendar sua relação com Deus. Então, prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de emoções e descobertas. Baaza governou o Reino do Norte em um período turbulento da história de Israel. Ele ascendeu ao trono através de um golpe audacioso, mostrando coragem e determinação. Durante o seu reinado, enfrentou conflitos internos e ameaças externas, sempre buscando proteger e fortalecer seu povo. Mas, além de suas conquistas e desafios políticos, vale a pena explorar como Baaza se relacionava com Deus. Como todo ser humano, ele tinha seus altos e baixos espirituais. Em alguns momentos, suas escolhas refletiam uma profunda devoção, enquanto em outros momentos ele se afastava dos princípios divinos. Um episódio particularmente interessante de sua história revela essa dinâmica. É um momento em que Baaza é confrontado por um profeta de Deus, recebendo uma mensagem que o impacta profundamente. Esse episódio nos mostra que mesmo os reis têm suas fraquezas e precisam enfrentar as consequências de suas ações. Agora, antes de continuarmos, convido você a pegar sua Bíblia. Vamos juntos explorar o texto bíblico de 1ª Reis, capítulo 16, versículos 1 a 7, onde encontramos a narrativa que nos revela detalhes cruciais sobre a vida e o reinado de Baaza. Baaza, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadabe e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Jibetom. Baaza matou Nadabe no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baaza subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías, de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadabe e tudo o que ele fez estão registrados no Livro da História dos Reis de Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baaza, rei de Israel. Baaza, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por vinte e quatro anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Capítulo 16 Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baaza pelo profeta Jeú, filho de Arnani. Eu o levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo Israel, mas você seguiu o exemplo de Jeroboão. Provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baaza que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baaza, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baaza morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baaza e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Arnani. Foi transmitida porque Baaza havia feito que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baaza havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baaza provocaram a ira do Senhor. Mas essa história não para por aqui. Ainda há muito mais para explorar. Convido você a continuar acompanhando nossa série, a desvendar os segredos dos reis de Israel, e a se inspirar com suas jornadas. Descubra como essas histórias ancestrais ecoam em nossa própria caminhada. Fique atento aos próximos vídeos, onde mergulharemos em outras narrativas, em mais desafios e descobertas. E se você ainda não assistiu a todos os episódios anteriores, não se preocupe. Eles estão disponíveis em nosso canal para que você possa desbravar cada capítulo dessa história fascinante. Agradeço por nos acompanhar até aqui e por se conectar com a riqueza de conhecimento e sabedoria que essas narrativas nos proporcionam. Não perca os próximos episódios e continue a jornada conosco. Lembre-se de que a história é um tesouro que nos ajuda a compreender o presente e a moldar o futuro. Nos encontraremos em breve para desvendar mais segredos e desafios dos reis do reino do norte de Israel. Até lá! Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Obrigado.